Olá pessoal, estamos hoje aqui com a nossa reforma do fermento caseiro. Agora eu vou tirar a pressão do vidro para refazer a reforma. Precisa ter cuidado, só abrir uma vez, ele sobe e derrama, e você tem que ficar cuidando de que vai abrir. Dá uma fechadinha. E se eu deixar ele aberto, ele vai derramar. É bom a pessoa, se quiser abrir ele logo, colocar dentro de uma bacia, daí o que derramar não vai desperdiçar. Aí deixa eu dar uma baixadinha na espuma, daí eu torno abrindo. Aí conseguimos abrir, tem que abrir e deixar abaixar um pouquinho a espuma, depois continuar. Agora a gente vai dar uma balançadinha nele. Deixa eu poder soltar aqui do fundo. E agora aqui está a medida das 5 colheres de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 rasa de sal. A gente vai agora misturar aqui. E fazer a massinha. Depois que dissolver toda a massa aqui, eu coloco tudo. E aí A gente vai adicionar todo esse conteúdo aqui da garrafa, nessa massa. Agora a gente vai adicionar mais água, gente. Se vocês não quiser colocar todo o conteúdo de um litro de água, pode colocar meio litro de água também, não tem problema. Agora aqui a gente vai deixar ele descansar aqui umas 4, 5 horas. O tempo que ele começar a subir de novo, aquelas bolinhas pra cima. Vai depender do ambiente também, do tempo. O tempo quente ele fermenta mais rápido. Agora a gente vai deixar ele descansar. Aí quando ele crescer, a gente mostra de novo. Continuando aqui a reforma do nosso fermento. Olha como ele está crescendo. Eu soltando os bolinhos. Agora a gente vai dar uma misturada nele. A gente vai colocar agora na garrafa. E a sobra, que eu vou colocar só uma parte. E a outra parte a gente vai amassar o pó. Vou colocar ele pra ficar melhor, pra despejar aqui nessa jarra. Se não vai acontecer aqui, eu vou derramar ele. Agora eu coloco a metade dessa, desse fermento aqui na garrafa. Não precisa nem ser a metade, gente. Eu coloquei um litro na reforma, mas se você quiser colocar menos, pode colocar. E agora eu vou deixar essa parte aqui pra amassar o prontão. E agora vamos para o segundo passo, que é fazer o pão. Gente, agora a gente vai fazer a massa do pão. A massa do pão é a mesma medida do vídeo que eu fiz. Que é com o fermento de sementinha. A gente só vai mudar mesmo o fermento aqui e a água, né? Que já vai estar tudo junto aqui o fermento com a água. Então, só vai mudar isso. A medida que é a mesma, meia copa de óleo. E um quilo de farinha de trigo. Uma colher de sopa rasa de sal. Um copo de açúcar. E agora a gente vai colocar... Deixa eu só dar uma misturadinha aqui pra enfiar a mão na churra aqui. Se você quiser acrescentar ovo na massa, também pode. Então, agora eu vou acrescentar o fermento aqui. Dá uma misturadinha aqui. Agora aqui a gente vai colocar a mão. A gente vai amassar normal. O ponto que der aqui é que sobrar aqui de fermento. Você pode jogar fora essa agulha aqui, que não vai utilizar ela. Então, aqui já é o fermento e a água misturada, né? E também é o seguinte. Quando eu amassa o pão, quando eu reformo o fermento de manhã, você pode amassar o pão no meio-dia. E se você amassar o pão, ou reformar o fermento no meio-dia, você amassa o pão à noite, deixa ele crescendo, vai cilindrar só no dia seguinte. Deixar a massa crescer. Gente, aqui eu já amassei, a massa ficou nesse ponto aqui. Aí aqui eu vou deixar ela crescer. A gente aqui já terminei de amassar, deixei ela nesse ponto. Vou deixar ela aqui até amanhã. Noite, eu vou deixar essa massa aqui só para cilindrar amanhã, de manhã. Assim que eu levantar, já vou cilindrar ela. E mostrando aqui que ainda sobrou fermento, só que essa aqui eu não vou utilizar. Se a pessoa quiser fazer mais uma muda de fermento, também pode guardar isso aqui na garrafa e fazer a reforma. Mas como eu não vou usar, essa aqui eu vou descartar ela. Então aqui eu vou cobrir esse pão. Vou cobrir esse aqui com uma toalha de mesa. Vou deixar até amanhã. Oi, gente. Aqui está o meu pão já crescido. O pão já cresceu. Agora eu vou cilindrar ele. Eu vou fazer três pães com essa massa aqui. Gente, aqui está o meu pão caseiro. Feito com o fermento caseiro que eu mostrei para vocês. Ele só não cresceu bastante porque aqui está muito chuvoso o tempo. Ele demorou um pouco de crescer. Agora eu vou cortar ele. Mas vou para vocês. Vou para vocês verem como ficou maciozinho. Está bem macio. Vamos passar a manteiga em glória e vamos saborear nosso pãozinho. Ele está quentinho ainda. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo deixe o seu joinha, se inscreva no meu canal e bora fazer o pão caseiro. Muito bom. Aqui na minha região, o pessoal gosta muito de comprar pão com fermento caseiro. Fica outro sabor o pão. Não fica aquele cheiro de fermento. E gostei de... É bem aceito aqui na minha região esse pão caseiro. Muito obrigada por assistir o vídeo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.